O presidente Jair Bolsonaro anunciou esta tarde a troca de comando na Casa Civil. O general Braga Neto irá substituir Onyx Lorenzoni no cargo. Lorenzoni assumirá a pasta da cidadania. Com a escolha de Braga Neto, só apenas militares serão as principais figuras dentro da Casa Civil. A dança das cadeiras na esplanada dos ministérios foi confirmada durante a tarde pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. No comunicado, Bolsonaro informou que o Ministério da Cidadania será comandado pelo deputado federal Onyx Lorenzoni, até então chefe da Casa Civil. Para o lugar de Lorenzoni, foi nomeado o general do exército Walter Souza Braga Neto. Pela manhã, ao deixar o Palácio do Planalto, o presidente já havia elogiado o general Braga Neto, que ganhou projeção nacional ao ser nomeado interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Michel Temer. Braga Neto conhece há algum tempo, me dou muito bem com ele. A troca na Casa Civil coloca fim ao processo de enfraquecimento de Onyx Lorenzoni, que viu a pasta perder importância nos últimos meses. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro torna o chamado núcleo duro do governo ainda mais militarizado. Os que atuam mais próximo ao Palácio do Planalto estão sob o comando de integrantes das Forças Armadas. Diante das mexidas, quem acabou sobrando foi o deputado Osmar Terra, que deixou o Ministério da Cidadania. Agora ele irá retomar o mandato de deputado federal. A cerimônia de posse de Braga Neto e de Lorenzoni nos novos ministérios está marcada para a próxima terça-feira. E novas mudanças podem ocorrer. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que estuda a possibilidade de criar o Ministério da Amazônia. A ideia surge em meio a questionamentos, inclusive do Greenpeace, ao Conselho da Amazônia, lançado nesta semana e que deixou de fora os governadores da região. O Conselho será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Quem é Greenpeace? Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Isso é um lixo. Outra pergunta. Em relação a outra polêmica, o presidente preferiu não se posicionar. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante um seminário em Brasília que o dólar alto é bom, que quando a moeda americana estava em R$ 1,80, empregadas domésticas viajavam para a Disney. No mesmo discurso, o ministro tentou minimizar a declaração ao dizer que todo mundo deveria conhecer os parques americanos, mas não três ou quatro vezes ao ano. A pergunta é para quem falou isso. Eu respondo pelos meus atos. Você concorda? Eu respondo pelos meus atos. Outra pergunta aí. Apesar de evitar a polêmica, o presidente admitiu que o valor do dólar, que atingiu patamares históricos nos últimos dias, está alto. Dólar. Eu, como cidadão, né? Está um pouquinho alto, né? Está um pouquinho alto o dólar. E aí